E aí rapaziada voltando aí, tomamos essa escort, tipo forte né, isso é a missão, o que é isso aqui? Não, sem fazer essa missão agora não, eu vou tentar tomar um navio lendário, que está a dois metros e pouco, dois mil metros, navio lendário, vamos tentar né galera, não sei se vai ser possível, a toda bela. Olha o nosso forte, está atirando contra os, não é o lendário, como não é nada lá Vicente, você tem que tomar, mano, de repente eu chego lá e peido, tamanho do bichão eu saio. Tirar as verdas do vento, quanto mais vela puderdes, firmes, aproveitemos essa rajada. Restos de na praia o senhor, cheira a espolhos. Vou tentar dar uma observada com a luneta, não dá para ver, está ilustrado, não dá para ver. Tchau. 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 É um monstro Recolhei as velas Vizagos velastros Caralho Parece ser um monstro mano Maluco Colocar evento das mestras Mais vela, a toda vela Destraltar de cima, homens das escotas Vale 20 mil em moeda O avião lendário Caraca, estou com medo Não está pronto para batalhar Apareceu ali a mensagem Caraca O que ele está fazendo? Está vindo direto para nós Prepara os cães para que ladrem Soltar laterais Nós partimos Vamos nos atingir Fogo Pronto para atirar capitão Fogo 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 Dois na minha vista é um monstro soltar todas e ajustar para o vento soltar todas as velas que tivemos caralho olha o vilandário grande mano tem 6 mano leão muito rápido caralho tem como manu não dá é muito canhão a lateral dele é toda de canhão caralho é um monstro é um monstro o capitão foi ao mar vou chegar lá cansado já olha lá ganha um troféu mano caralho mano nem sabia desse troféu mano seriedade troféu sereio dá bem alto mar né pode ser sereia né é um monstro o cara tá longe ou ele é pequeno o meu tá lá sei lá mande tomar ele nada que nem nada a maneira o mar mariano complexa o jogo principalmente fazendo referência ao mar bacana olhe as ondas foda eu não sei se eu tô conseguindo aproximar dele parece que sim é a impressão minha ou a onda tá me levando de volta caraca caraca o boleto alto olha aí parece que eu vou surfar mano que baneiro mano é muito estranho né tipo assim meu cliente não tem essa uma lógica assim na na onda é simplesmente funciona matemática exata ai o tamanho do bichão maluco ó lendário ele é classificado como lendário o motivo o tipo tá aí ó caralho filho da puta velho mano você é louco velho galera fechando por aqui tomo junto até um próximo vídeo valeu fui navio a vista navio a vista navio a vista